Transcrição e Legendas Pedro Negri Se eu tiver que subir mais uma parede... Continua a procurar. Tem de haver uma pista por aqui e alguns. Tens a certeza que é aqui? Só pode ser. Está a escapar-nos algo. Consegui! Consegui! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Merda. Eu devia ter-te morto quando tive a oportunidade. Não voltarei a cometer o mesmo erro. Afasta-te! Oh, puxa o gatilho, querida. Não duras muito tempo. Agora, vais abrir a passagem para Shambhala. Vai-te lixar. Tchau, tchau. És um estudante de História, caro Drake. Já li um livro ou dois? Genghis Khan, Hitler, Stalin, Pol Pot. Eram todos grandes homens. Sabes por que tiveram sucesso? De certeza que me vais contar. Tiveram a coragem de fazer o que os outros não conseguiram. A compaixão é o inimigo. A misericórdia derrota-nos. Agora, a não ser que me queiram continuar a testar, baixarão as armas! Baixem. Afastem-nos. Bem, testaste o meu caráter. Agora, eu vou testar o teu. Matar-nos não te levará a lado nenhum. Bem, matá-lo a ele, não. Mas a ti? Se amagobares, não consegues nada de mim. Então, parece que temos um empate. A não ser... que eu ponha outro peão no tabuleiro. Dragona! Merda! Tira as mãos de cima de mim! Agora, uma será usada como lição, e a outra como um incentivo para colaborares. Escolhe tu! É tudo treta, Nate. Sim, não entres no jogo dele. Queres a minha ajuda? Deixas ir. Isto não é uma negociação! Quem irás sacrificar? E quem irás salvar? Queres esta? Queres salvar esta? Ou talvez esta? Olha, chega desta merda! Já podes parar com o teatro! Eu faço o que quiseres. Tem calma! Tem calma! Tu, ó palhaço! Dá-me o teu chequeiro! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eu acompanho-te. Até te deixo ir à frente. Espera. Espera por mim. O papá tem uma arma. Não acredito que o Lazar a vez ainda não me tenha matado. Ajuda-me aqui, amigo. Ok. Tem cuidado. Já estamos perto. Desculpa. Está a bloquear o teu caminho? Ainda bem que achas isto divertido. Desculpa lá, é isso. Ótimo. O que se passa, amigo? Não confias em mim? Aqui está, querido. Vá lá. Vai tu primeiro. É bom que não me leves para um beco sem saída. É por aqui. Acho que não vais conseguir passar com essa barriga. Ajuda-me com isto. Sim, sim. Trabalho de equipa... Como nos bons velhos tempos, hein? Esquece. Temos é de chegar lá acima. É como Stonehenge, não é? Não. Não. Ajuda-me a empurrar. Olá, florzinha. É isso mesmo. A estátua da tua mãe? Oh, olha. Uma estátua do tamanho do teu ego. Espero que consigas fazer aquele salto. Digo-te já, não te vou ajudar. Se tu consegues, eu também. Ajuda-me, ajuda-me. Esquece. Estava a brincar. Muito bem. Vamos lá abrir isto. Já disse o pouco. Vai atrás de uma porta, está a outra porta. Ok. Então e agora? O que é que vamos fazer? Espera aqui. Como sempre, eu vou tratar de tudo. A sério? Espera. O quê? Aqueles símbolos. Eu conheço aqueles símbolos. Um livro tão pequeno e cilindros tão grandes. À medida que o mundo cheira, o meu tédio aumenta. Vê lá se despachas. Espera aí. Preciso tentar concentrar-me. Vamos lá pá, não temos o dia todo. Nós não queremos chatear o Lázaro, Avidos, pois não? Faz-me um favor, Flan. Arranca-me as ouralhas, por favor. Sim, garoto. O que é aquilo a sair do chão? Vamos lá. Torna-te útil. Parece que estamos a morrer, triunfo. Que neta. Já está. Parece-me ser água. Oh, merda. Mas o que são estas coisas? É que nem vou precisar de uma arma. Nem pensar. Não há tempo para discutir. E do da... Ok, toma. Obrigado. Não há tempo para discutir. Testa esp flight tremor. Não há tempo para discutir. Ah, ah, ah. Cigurinho. Mas que raio de coisa é esta? O quê? Espantalhos. Guardiões para assustar os intrusos. Pois? E são realmente eficazes. Lazarevich, eu fiz tudo o que tu pediste. Libertas. Sempre a negociar. Mas tu julgaste a tua última carta e perdeste. Parece que a tua jornada acabou, amigo. Não, não, não. Ainda não. Eu quero que ele veja Shambhala e que morra sabendo que eu lhe atirei. Abre o portão! Abre o portão! Abre o portão! Abre o portão! Música É... Agora, tens sido uma pedra no meu sapato há muito tempo. De joelhos! Ei, ei, ei! Zoran, o nosso acordo. Eu não suporto traidoras. Então quer dizer que tu sabes exatamente como encontrar a pedra e não vais precisar de mim. Obrigado. Todos de joelhos! Estamos a ser atacados! O que é isto? Estão por um lado! Cuidado! Cuidado! Espalem seus idiotas! Oh, merda! Não, 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 não! Filho de mim! Fuja! Vem! Não volte! Oh, merda! Ah! Ah! Ah!